Tudo o que vamos dar, meu Deus, tantas coisas. Bom, agora temos três convidados. Três convidados. É o Sam, é o Kiko e é o Riki, são os Maxi. Gostei muito desta versão. O que faz? Recordar é viver, não é? Hã? Recordar é viver. Recordar é viver, mas porquê? Porquê é que decidiram? Foi para a comemoração dos 16 anos? Se foi, basicamente é muito simples. Nós fizemos agora em novembro, neste mês que acabou agora, não é? Fizemos os 16 anos. E, portanto, começámos em 2000. Portanto, todas estas bandas tinham ou estavam ou existiam. Então agora estou a falar dessas bandas, estou a falar, obviamente, dos Excessos. Excessos. Estou a falar dos Milénios e estou a falar dos Arrasar. Começaste-se, de certa maneira, nos influenciaram para aquilo que nós pegámos mais à frente. E nós resolvemos a cair em várias músicas, numa delas de cada um deles, e outras músicas que não posso agora revelar. Não posso. Não tem ainda. E as pessoas conhecerem aquilo que nos influenciaram para aquilo que nós somos hoje. E fazia todo sentido também falarmos do caso, português. A gente, obviamente, há influências estrangeiras, estrangeiras dentro do nosso percurso, porque nós, todos nós, nós fazemos isto porque nós gostamos mesmo daquilo que fazemos. E por isso é que nos damos há tantos anos. Porque se nós já tínhamos terminado. 16 anos, vocês acham que é muito ou pouco tempo ainda para aquilo que está por vir? Não sei. Eu quero acreditar que é pouco. Eu quero acreditar que é. Portanto, a vida é uma passagem. Portanto, tudo terá um início, um meio e um fim. Eu acho que nós estamos no meio. Portanto, não estamos nem no início nem no fim. Estamos no meio. E enquanto o público quiser, neste caso os fãs, os amigos e todas as pessoas que nos acompanham ao longo destes 16 anos, quiserem nós, e tivermos público para nós, continuaremos certamente a fazer música. Nós, por acaso, acho que este é o período mais longo dos Maxis, sem gravarmos um álbum. Portanto, nós fomos lançando alguns singles ao longo dos anos, mas não gravamos, salvo erro, desde 2008. Sim. Portanto, é o período mais longo que os Maxis. Foi propositada essa paragem ou andaram a fazer outras coisas? Andámos sempre a trabalhar. Ao fim e ao cabo, nós andámos a gravar durante estes anos todos. Gravámos e regravámos várias coisas. Umas que não vão entrar no álbum, outras que já está totalmente diferente e vão entrar no álbum. E ao fim e ao cabo, também andámos sempre a trabalhar, sempre em espetáculos, com vocês, com todo o público. Temos trabalhado, ao fim e ao cabo, sempre. Eu agora ia falar, mas esta música é nova, mas esta música foi a que ouvi no ensaio, não é aquela que vocês cantaram. Já estou um bocado. Que é muito gira. Gosto de tudo. Exatamente. Essa não é a música que vai entrar no álbum. No álbum, sim. Que é o nosso mais recente single. Mais single. É uma música para zumba. Exatamente. Fomos um bocado nas influências do que está a acontecer, etc. Até porque temos muitos amigos que são instituições de zumba, portanto, acabam-me também por nos influenciar e resolvemos sacar este tema. Fechares os olhos e olhares para a frente. Não olhares os olhos. A voz do zumba não é igual ao do pai. É igual? Ao telefone, ao telefone... É igual. Para quem não sabe o zumba, é filho do Emanuel. O grande Emanuel. O grande Emanuel. Um grande abraço. Ao telefone dizem que é mesmo igual. É mesmo igual. Mas pronto. Não se pode fugir ao género. É sinal que é filho do pai. Claro. Não tem nada que fugir. Só orgulho. Não é nada. E vocês, em paralelo, com a música, vão tendo outras atividades profissionais. Sim, sim. Eu trabalho num banco. Eu sou informático, de formação. E o Sam é arquiteto, mas não está a dizer que não é arquiteto. Mas não está informado logo. Começou e informamos logo. Mas o certo é que o nosso panorama musical exige, na maior parte das vezes, que os cantores depois também tenham negócios paralelos e que façam outras coisas para poder sustentar a paixão que é a música. Sim, e esta paixão, eu acho que não é só a paixão pela música em si. Nós também temos uma paixão muito grande a nível do grupo. Uma grande união, uma grande coesão. E eu acho que isso também nos ajudou a fazer um percurso, há bocado, como o João estava a dizer, se serão só 16 anos, será muito mais, se nós achamos que é muito, sem dúvida é pouco, porque nós temos mesmo uma união muito grande e acho que é das melhores coisas que se pode fazer, é fazer aquilo que se ama e trabalhar com pessoas de quem se gosta mesmo muito. E nós temos isso que é... É um privilégio, sem dúvida. E nem toda a gente tem isso, não é? Vamos de férias juntos. Sim, sim, nós somos amigos. Vamos de férias juntos, temos essa necessidade. E costumamos dizer que somos maninhos, não é? Exatamente. E o que é que dizem no banco? O que é que dizem no banco? O que é que dizem no banco? Não dizem... Pedem por dinheiro ou não? Não, não, não. Vão ver os concertos? Sim, clientes não, alguns colegas. Pois, é por isso. Já foram. Sim, efetivamente. Mas se não apoiam? Se não te cobram os juros? Não. Ainda, ainda. Ainda, ainda. Mas ao fim e ao cabo, nas profissões paralelas que temos com a música, é natural, eu pelo menos também falo por mim, como o Kiko, sinto também um grande apoio dos meus colegas. Manda um abraço porque são as pessoas que nós nunca falamos, porque são as pessoas que fazem parte de outra parte da nossa vida, de outra atividade laboral, e que estão lá sempre. Portanto, olha, tive que viver este fim de semana, vou-vos ver a tal sítio, aproveito para falar que amanhã vamos estar... O que é um espetáculo muito importante. Exatamente. O que é um espetáculo muito importante. O que é um espetáculo muito importante. Exatamente. O que é uma grande cidade. Que é um caso extraordinário. Porque ao longo destes anos, fazer festas solidárias é uma coisa que faz parte. Mas geralmente é aquela coisa normal de enganearmos fundos por alguma coisa. Especialmente é o banal. Há uma receita que vai reverter em dinheiro para ajudar qualquer coisa, independente do que seja. E este caso é totalmente diferente. É o que estamos a pedir às pessoas que forem ver o nosso espetáculo a levar um bem alimentar ou um brinquedo. Para entrar no espetáculo, não só nosso, como também de várias instrutoras de Zumba que vão lá estar, só têm que fazer isto. E tudo o que nós iremos reverter, tanto de bens alimentares como dos brinquedos, é a Santa Casa da Misericórdia de Torres Vedras, que irá distribuir por várias famílias querenciadas, que já estão marcadas, já existem, já se sabe que existem. E vai se distribuir por toda essa gente. E isto no próximo domingo? À tarde. Onde é que vai ser o espetáculo? No Grêmio Artístico Torriense, mesmo no Centro de Torres Vedras. Torriense. O Kiko é o Karol, é o que nunca se esquece das coisas. Portanto, nós quando temos alguma data, olhamos para ele e ele lembra-se. Ok, para o Kiko, para o Kiko. Por isso, quando é 3, a mais passa na divisão de terapia. Exatamente, exatamente. Exatamente. E os nomes dos sítios? Nomes de telemóveis, nomes dos sítios, locais. Onde é que nós estivemos naquele sítio que era assim? Olha, se foi assim, foi às 6 horas. E sabe sempre onde está o meu telemóvel. Pronto, é sempre bom, que alguém saiba. E é também ele quem gera os cachês, já que é bancário. Sim, também, claro. Aqui vamos poupar. É 60 para mim e 20 para cá. Bom, por falar em gestão e em conta, vamos só aqui relembrar que temos 5 mil euros para dar ainda. Quem já se inscreveu e já ligou 760 a 7300 e não quer voltar a ligar, continua inscrito. Quem ainda quer tentar inscrever-se e gosta de deixar a tentativa para os últimos minutos, então, não se esqueça que está a passar o tempo. Estamos na quarta e última parte. Daqui a pouco estaremos a entregar 5 mil euros garantidos. Cerca de 10 vezes um ar dado mínimo nacional. 5 vezes mais do que acostumarmos. Portanto, é uma quantia realmente muito generosa e que poderá ajudar a sua vida ou contribuir positivamente para melhorar a sua vida ou a vida de alguém. Estávamos a falar aqui de ser solidários e ser solidário é ajudar uma instituição, mas, calhar, também é ajudar alguém que está ao nosso lado, um vizinho, um amigo, um familiar, alguém que possa precisar. E 5 mil euros, calhar, dá para si e para ajudar. Portanto, com uma boa gestão e de certeza que os nossos convidados sabem do que estamos a falar, não é? Com boas gestões, tudo é possível. O que é que foi, João? Ah, não foi nada, é só para dar ali. Como eu sou um guardanapo, só tenho um recheio maravilhoso. 760, 100, 300. Esta é uma sexta farmágica que está quase a terminar, mas não vamos terminar sem dar o grande prémio de 5 mil euros. E esse prémio pode ser seu com 64 cêntimos. Já imaginou o fim de semana que vai ter com a notícia de que ganham 5 mil euros? Vai logo perspectivar um Natal diferente e, se calhar, pensar numa passagem de ano também ela diferente. 760, 100, 300. Esta é uma sexta farmágica para quem assiste, e para quem participa na nossa sexta-feira mágica, é ligando o 760, 100, 300. Duas Marias foram hoje bafejadas pela sorte. 500 euros para a Dona Maria fachada, não me lembro da localidade, e 1.000 euros para a Dona Maria também de Aveiro. Portanto, será a Dona Maria que irá ganhar 5 mil euros uma outra Maria, o Sr. Manuel, Inácio, Augusto, Carla, Enfim, tem que ligar mesmo. 760, 100, 300. Boa sorte. E agora nós temos um desafio para os nossos três convidados. Vamos convidar-vos a acompanharem-nos até aqui ao lado. Pode ser? Ok, vamos para isso. Vamos embora. Coitadinhos, não tem outra hora. Não sei o que aí vem, mas vamos a isso. Portanto, o Ricky, o Sam e o Kiko. Vamos lá ver. Por causa da resposta que derem errado, vão tirando uma peça de roupa. Não é nada disso. Ainda bem que eu trouxe muita. Eu trouxe pouca. Portanto, nós vamos dizendo frases que vocês têm que completar. Cada um, um de cada vez. Dizemos uma frase, depois vocês completam um a um. Pode ser? É simples. É, muito simples. Começa tu, Joãozinho. Começo eu, Joãozinho. Começas... Começa tu? Não, começas senhoras-primas. Pronto, já sei porquê tu eres malandra. Pergunta. É que é frase que vem a seguir, vocês nem imaginam. Ah, não é nada, não é nada, porque é um... Mas é uma grande... Bom. Primeiro, ser Maxi é... Sou eu? Sim. E ser Maxi é... Se fosse uma figura pública, dizia, é não ser mini. Mas eu vou dizer... É ser amigo. Ser Maxi é ser amigo. E tu, Sam, ser Maxi é... Tem a ver connosco e também com a causa. É ser solidário. Ser solidário. Ser Maxi é... Sentir-se preenchido. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Já que é a próxima, podes dizer a tua próxima também. Não, não, não. Dizes tu. Nós queremos é mostrar uma coisa, se calhar, primeiro. Ah, pois é. Cair num programa em direto é... Não mostra. Não, não, não. Não mostra, não. Não digam. Não digam. Nós, se calhar, vamos ver uma coisa primeiro e depois vocês respondem. Está bem? Não, não. Não, não. Não, não. 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 Fico foi o único que ficou em pé. Se repararem bem, se repararem um pormenor no vídeo, eu acho que ele ajuda a empurrar o tapete. Ele tem ali um pequeno toque. Não digam isso, nós voltamos a ver. Isso foi em 2013. Sim. Em 2013, depois, em 2013, a banca não caiu. Não caiu. Eu acho que depois disto pergaram a carapé. Existe um gif. Vamos lá, garota. Vamos lá ver, que é para perceber. Claro, eu acho que ele dá ali um toquezinho com o pé. Pois, afinal, ser amigo é... É ser amigo, é... Ah, está lá. É verdade. É verdade, lá está. O Kiko é tocado. Isto é que é ser amigo, não é? Pois claro. Então, se calhar, agora estão capazes de responder. Eu estou capaz. É na querida Júlia. Foi onde foi. Olha, é cervejado no mundo inteiro, que passou em todo lado. É sério? Até numa televisão americana passou, portanto. Muito bom. Então, é ótimo. Quando as coisas tornam virais, tem a ter um modo positivo. Faltam eu, não é? Faltas tu. E irem do IETO é... lixar as minhas colegas. Pois, porque tu não caíste, não é, Kiko? Foi muito bom. Vamos à terceira. Vamos à terceira. Se uma fã fizer uma proposta mais atrevida, eu... Eu dou o contacto do Kiko. A cara do Kiko. Kiko, olhou lá. Eu sei porque é que tu disseste isso. Porquê? Tu não sabes? Não, quando chegar à minha vez, eu digo. Eu rio sempre. O Sam sorridão, o ar de um sempre. É, sempre. Não percebi. Não sei. Só percebo inglês. Ah, é? Então, tu sorris. Eu sorri. É o que disse. Se o Fábio fizer uma proposta mais atrevida, eu sorriu. Exatamente. É essa a tua resposta. E o Kiko? Porque Kiko... Ajuda. Eu fico muito bem sem saber o que fazer. Eu pensava que tinhas dito isso, porque, não sei se lembras uma vez, ouve quem me pedisse os boxers. Em Leiria. Lembras-te? Eu não vou dizer se dei ou não. Não desce os boxers, és os caniches. Também é uma raça que merece. Mas já deste brincos, e já dei brincos. E chapéu? Sim, mas isso não é uma... Os boxers é um bocado mais... Um bocadinho mais íntimo, é? E é mais difícil de estar na altura, não é? Sim. Pronto. Passamos à próxima. A música é... Tem que ser uma palavra, não é? Não, pode ser. É uma parte da vida. Intução. A música é... É a minha felicidade. Eu acho que é tudo. A música é tudo. Ok. Fantástico. Próximo. Tudo bem. A melhor parte entre companheiros... A melhor partida entre companheiros de banda foi... A partida de fazerem trafelhices. Trafelhices. Ih, pá. Nós fazemos muitas... Estas acontecem sempre. Por onde é que são muitas? Eu acho que posso dizer. O Sam Magal gosta de sempre de fazer muitas brincadeiras. Houve uma vez que nós estávamos nos Açores e não lhe dissemos nada e fomos todos nus para uma piscina que havia. E a certa altura o Sam aparece na janela e não estava a perceber quem é que lá estava e percebeu que éramos nós. E depois ele veio a correr. Portanto, a partida... Ele que gosta destas coisas, nós não lhe dissemos nada, fomos para lá, mas ele depois apareceu. Imagina as pessoas que lá estavam também. Não estava ninguém. Eram 4, 5 da manhã. Era uma grande partida para os hostes. Uma piscina de água salgada. Por acaso, foi engraçado. Muito bem. Sam. Não sei lá. Se calhar posso contar a última. Estava a dormir no nosso carrinho e os meninos vieram por trás. Preparem-se para ter a fotografia e fazer filmar-me. A seguir assusta-me. E eu, como tinha dormido poucas horas, só o vídeo. É o vídeo. A gente traz para a próxima o vídeo. Ah, está bem. Está bem, está bem. Parecia que eu apanhava moscas. Muito bom. Primeiro que tem sido... Deve ter sido uma imagem maravilhosa. Foi lindo. E isto há pouco tempo. Que as coisas mais divertidas acabam por ser em turnê, não é? Passam muito tempo. E também com a ajuda delas. Ah, e as meninas também. Elas também gostam das partidas. Também gosto. E que... Kiko, o Kiko ainda não respondeu. Eu não posso rir muito porque senão vamos perder o Kiko, como vocês sabem. Sim, ele não pode. Eu, quando começo a rir, não esqueço. Parte-se. Um bocado de vídeo a partir. Não sei. Não partidas. Para não fazer tantas coisas. Se calhar partilhar uma coisa um bocado mais... Força. Íntima, mas sem ter nada a ver com boxers. Uma das grandes partidas é ter que dormir no mesmo quarto que eu, eventualmente. Porque a pessoa que dormir no mesmo quarto que eu tem que adormecer antes. Porque o Kiko... Ele que diz. Digamos que imita alguns sons profundos. O chamado racionar. Rassionar. E que é um bocado complicado adormecer. Portanto, eu, quando acabamos por do mesmo quarto, eu digo, Kiko, deixa de estar aí. Vai ver um bocadinho de televisão. Eu vou tentar adormecer porque senão eu não consigo dormir. E dizes-me sempre isso. Não adormeças antes de mim. Tem que ser, senão... Muito bem, muito bem. Enfim. Então, vamos à última. Vamos à última. O momento mais embaraçoso em palco foi... Olha elas a rir. Olha elas a rir. Bem, este da SIC foi interessante. Este foi embaraçoso. Foi em um palco, foi embaraçoso. Mas foi a certa altura. Estava a fazer uma coreografia e estávamos num palco que devia ter cerca de 2, 2 metros e meio de altura. E dei um toque no tripé e foi o microfone, foi tripé. E eles pensavam, como é que ele vai cantar? E eu saltei do palco, fui buscar o tripé, continuei a cantar e voltei a subir. Eu estou-me a lembrar de uma que aconteceu este verão. Que foi a que a nossa Mariana, a nossa loirinha, caiu. Caiu em palco logo na entrada dela. E a primeira música. Eu continuei a espetáculo boa, não me tinha ouvido que ela tinha caído. Quando olhei para eles, falte-me, falta uma, onde é que está? E nós, a Mariana foi para o hospital de ambulância, fez uma entorce no pé. E não deu-lhe por nada. Eu não me dava por nada, não a vi cair, eu não vi nada, era o moço lá à frente. E foi na entrada delas, sim. Era por nada. Tudo a acontecer atrás, sim. Era quase quietos. Entra a maca, entra o judei, entra tudo. Isso não, mas a mais gracia, quando eu perguntei-me em que ela está, estava a passar a ambulância. Vai ali, ela vai ali. Porque ela ainda por cima faz par com o Sam a dançar, portanto, o Sam fez o concerto inteiro sem par. Elas depois, a Marcia e a Franciella, acabaram por compensar ali o espetáculo. E foi assim, mas é engraçado, porque tudo aconteceu, ele não notou, só começou a reparar, mas falta-me aqui alguém. Falta-me ela. Eu sei bem, algum problema aconteceu, mas deixou o moço de go on, portanto, tudo bem, vamos embora. Mas por que é que aconteceu? Já estávamos na segunda música, e nada, ela tinha tido um problema qualquer e estavam a tentar resolver. por acaso em somar assim, distraído. Nada. Kiko, só faltas tu responder. Eu ia dizer esse, mas tirando esse, algumas vezes que já aconteceu assim, algumas invasões de palco, nomeadamente no Dia da Mulher, e em passagens de ano, que às vezes se tornam um bocado, embaraçosas não diria, mas exato. Exatamente, até o toque. Ah, porquê? A palco é isso. Sim. Sim. Mas é principalmente no Dia da Mulher e na passagem da. Sim. Sim, algumas. Os palcos são ao mesmo nível. Como é que eu me estou a esquecer disto? O quê? Não, mais que isso, mais embaraçoso, aquela altura do nosso espetáculo em que uma vez apareceram três pessoas. Ah, é verdade. É verdade. Nós temos uma altura do espetáculo em que cantamos o... Não sei ver se em ti. E chamamos de um casal. Normalmente um casal, mas nesse dia queriam vir três pessoas. E vieram três pessoas. E vieram três pessoas, portanto, eram um trio. Era uma relação, era uma relação, não estávamos às pernas. Exatamente. Era um casal muito melhor. Duas mulheres e um homem? Não, dois homens e uma mulher. Era a poligamia, pronto. É. Portanto, foi a primeira e única que nos aconteceu até hoje. Por norma, vêm duas pessoas. Até aquele dia. Até aquele dia. Eu quero ir fazer turnês com vocês. Muito obrigado. Grande aplausos aos Max. Foi fácil. Obrigada. Podem dizer que podem deslocar-se já para a vosa atuação. Vamos ao tema que vamos ouvir a seguir. Vamos acostumar. Dançarem. Dançarem. Sempre te amarei. Sempre te amarei. Cá está, ele é que está. É incrível. É incrível. Como é que está?